Supercalifragilistico, espialidoso Se disser esta palavra certa ganha um doce Se você falar baixinho vão dizer pirouce Supercalifragilistico, espialidoso Eu tinha tanto medo dela quando era petis Papai me esfregou com ela, apontou no meu nariz E quando consegui dizê-la sem pestanejar Salvei o meu nariz, eu disse assim na hora H Supercalifragilistico, espialidoso Pode parecer difícil, é fácil repetir Se gritar bem algo você pode explodir Supercalifragilistico, espialidoso Eu viajei o mundo todo de línguas diferentes Eu disse esta palavra e me acharam inteligente Quando quis marajais, passei tarde de domingo Depois que eu repetia me traziam chá das cintas É supercalifragilistico, espialidoso Pode parecer estranha dita de repente Agora que já sabe certo ganha de presente Supercalifragilistico, espialidoso Se o gato comer sua língua não faz mal É só dizer esta palavra e tudo fica bem É uma palavra mágica, sua vida vai mudar Supercalifragilistico, espialidoso Supercalifragilistico, espialidoso Supercalifragilistico, espialidoso Supercalifragilistico, espialidoso Supercalifragilistico, espialidoso